Então meus amigos, eu vou dizer que eu não sei como explicar tudo isso, eu não sei como explicar, porque a palavra me falta como explicar tudo isso. Basicamente a gente saiu muito bem, estávamos a andar devagar, de repente o carro perdeu os freios, estava freando, o carro estava avançando e de repente caiu e pessoas com poder pelo meu braço, onde eu sofri tudo isso aqui. A coisa mais importante é que saiu muito ferido, eu não tenho palavras, vamos dizer que do jeito que está o carro, o carro é de menos, não tem nenhum problema, a coisa mais importante é saúde. Do jeito que está este carro eu creo que não vai de novo recuperar, o motor pode estar andando, mas é que desse jeito eu não tenho palavras, eu não sei como vai ser agora em diante, mas somente o que eu peço é a oração a cada um de vocês, que torce por nós, pela nossa vitória, pelas nossas conquistas, torce por nós que tudo dê certo. Vocês como podem dizer o jeito que ficou, está tudo danificado, está tudo danificado. Aqui à frente, está tudo estragado, de repente sozinho assim, sem nenhuma explicação, de repente assim sozinho, começou a não frear o carro, girou e bateu. Tudo está descafiado, mas como eu falei, o carro é de menos, a coisa mais importante é a saúde, que o meu braço não sofreu muito, vocês como podem ver aqui, de jeito que me respeite tudo isso aqui, então somente você que espera para mais notícia, lá no nosso canal, que vou vos dar o que está acontecendo comigo. Mas é isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, somente eu peço cada um de vocês, ore bastante por nós aqui, por mim, porque vocês como podem ver, deixem diante de ontem, logo no dia de hoje, está acontecendo isso aqui, isso está acontecendo. Eu não sei, eu não sei que tipo de coisa que está atrás de mim, não sei, eu não sei que tipo de coisa que está atrás de mim, eu não sei, não sei mesmo. Então é basicamente isso aí, e é isso, né, somente é tristeza, né, é tristeza e seguir à frente. Então, é nós, e a mana Florença aí está muito triste, todo mundo está muito triste, e a coisa mais importante, a minha esposa não sabe, né, mas o carro eu vou deixar aqui, depois vou lá contar para a minha esposa, né, o que está acontecendo. Mas é isso, gente. Mas, fica olhando para o próximo vídeo, até o próximo vídeo, estamos juntos. Mas, fica olhando para o próximo vídeo, até o próximo vídeo, Tchau, tchau.